Música Miguel, diga lá. Vamos lá. Vamos então conversar a... Eu falei pra ele não pôr aquela gravata, olha só que feia. Que isso, mãe? Ele tá legal, tá joinha. Meu Deus, será que ele vai acertar? Local e data de nascimento de José de Angieta. José de Angieta nasceu no dia 17 de abril de 1534, em Laguna de Tenerife, das Canárias, de Espanha. E desse Canário, Espanha? Certo. Tá bom. Até eu respondi essa também. Miguel Alvozinha, isso tá uma sopa, viu? É, isso tá uma sopa. Nomes do pai e da mãe. O nome do pai dele era Juan de Angieta. Sim. O nome da mãe era Dona Mência Dias de Clavicico de Lorena. Certo. Vamos continuar. Nos anos que eu vou citar, eu vou dizendo uma data, e você vai me dizendo o que aconteceu naquela data na vida de José de Angieta. Perfeitamente. Certo? Em 1551. Em 1551, em Coimbra, após ter terminado brilhantemente os seus estudos, ele ingressa na companhia de Jesus. Certo. Em 1553. Em 1553, ele integra a comitiva do segundo governador-geral que veio para o Brasil, do Duarte da Costa. Foi a data que ele veio para o Brasil. Certo. Você sabe que eu preciso, enquanto você vai respondendo, eu vou acompanhando aqui na minha ficha, porque eu tenho medo danado de dizer um certo outra vez. Já houve um erro anterior aí. E eu não quero errar outra vez. Eu corrijo. Também sobre o que respondia a Zaira sobre Casimiro de Abreu? Eu sei de todos os poetas. Todos os poetas. Eu não sei para você escolher o Petro, você escolheu o Chieta. Tá bom. O que aconteceu em 1554? Em 1554, a Anchieta tomou parte na fundação de São Paulo. E a participação dele foi tão importante que ele chegou a ser considerado virtualmente o fundador de São Paulo. Fundador de São Paulo. Certo. No ano de 1560, você se lembra? Claro. Ele foi nomeado reitor do Colégio de São Vicente. Reitor do Colégio de São Vicente. Certo. Não está muito fácil demais. Eu tenho a impressão que o nosso produtor está protegendo você, Miguel. Eu falei que é de ser difícil você puxar o meu alcatifa. Hein? Bom, vemos então a última parte do programa de hoje. E se você responder, você já faz lá, Jus, assim, um prêmio de 200 fios cruzeiros. Já é alguma coisinha, né? É. Você, mas você pode desistir, tá vendo? Não, não vou desistir, não. Você quer continuar? Quero. Tá bom. Então, vamos adiante. Agora você vai me dizer em que dia, mês e ano, faleceu Anchieta. Ele faleceu no dia 9 de junho de 1597. Certo. Em que cidade está... É de lambugência, hein, Alonso? Essa, bom, claro. Isso aqui não estava na minha ficha, não, né? Eu sei disso. Logo eu vi que era lambugência. Com idade de 63 anos. 63 anos. E em quantos anos ele viveu na Companhia de Jesus? Na Companhia de Jesus, 46 anos. No total, não é? No total. No total. Então, agora nós vamos decompor, não é? Isso. Eu quero saber quantos anos ele viveu na Companhia de Jesus no Brasil e em Portugal. Bem, em Portugal ele viveu dois anos. Em Portugal ele viveu dois anos. E no Brasil? 44. Absolutamente certo. E é um abração. Muito obrigado a você. Meus parabéns. E já podem dizer todas, viva o neto do moleiro que nos deu o tal domingueiro, certo? Absolutamente certo. Olha, hoje nós já vamos para o terceiro programa. E você já vai para os 800 mil cruzeiros. Se você ganhar, já vai ficando rico e famoso. Quer saber de uma coisa? Se não fosse pelo interesse em divulgar a literatura brasileira e divulgar a obra de Anchieta, eu desistiria do programa. Essa falsa fama e o trabalho que está me dando, não compensa. É o que você pensa. Olha, alguma vez o Renato, dono do cabaré, se interessou por poesia? Não, o Renato não gosta de poesia. Ele gosta de prosa, de literatura. Pois é. Não, o Renato não gosta de poesia. Encontramos um resumo das dúvidas sobre a Fundação de São Paulo. São três itens. Você vai nos dizer... Esses três itens na sua íntegra, tá? É que tem uma frasezinha antes nesse lugar aí, que é uma coisa que me ajuda, porque eu memorizo assim visualmente, é... Sim, tá certo. Recapitulando, temos. Certo. Que em 1533, Martim Afonso de Souza fundou uma vila em lugar incerto e disso... É, peraí, eu acho que você pulou um pouco, hein? Como pulou? Eu acho que você pulou alguma coisinha aí. Não. Quer saber, uma coisinha pequena e tal, mas de qualquer forma pulou alguma coisa. Claro que eu pulei. Não foi uma coisinha pequena, não. Eu pulei um planalto. Exatamente, um planalto. É que o Martim Afonso de Souza, em 1533, fundou uma vila em lugar incerto no planalto. Exato, aí está. E disso logo se arredeceu... Exatamente, um planalto. Exatamente. Exatamente, um planalto. Exatamente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL